Vem saber, dê-me sua mão, vem ver Vamos galgar as colinas da terra até o topo do mundo Vem ganhar, é hora de provar Conquistar um lugar que é mais seu a cada segundo O homem que luta é o forte, é o homem que faz sua sorte Depende da sua vontade e determinação Nós no Banestá acreditamos no homem que quer vencer Na sua verdade e no seu futuro, na sua missão O Banestá, Banco do Estado de São Paulo, está vivendo um novo tempo Feito com o trabalho e o amor de muitos